O ano de 1964, sem dúvida alguma, não vai sair da cabeça, historicamente falando, do brasileiro. Foi o ano do golpe militar. O período que antecede o golpe militar, que vai de 61 até 64, momento em que o Jânio Quadros é eleito presidente da república e em seguida o João Goulart o vice-assume, foi um momento bastante intenso e muitas das justificativas do golpe militar a gente compreende nesse período. Enfim, em 1961, Jânio Quadros assume a presidência da república com o apoio da União Democrática Nacional e o vice-presidente da república, João Goulart, cujo apelido era Jango, pertencia ao PTB. Interessante que naquela época votava-se para presidente da república e para vice-presidente e aqui a chapa que acabou se formando, Jan Jan, era formada por dois políticos de partidos opostos, né? Ou seja, o Jânio apoiado pela UDN e o João Goulart apoiado pelo PTB. Ok? Bom, o Jânio Quadros era um político autoritário e ao mesmo tempo carismático. Ele tinha aí uma proposta de governo que na verdade não apresentou nenhum programa, né? A proposta dele era muito mais radical no sentido de combater a corrupção. Ele não tinha um programa de governo, mas tinha um símbolo, que era a vassoura. Em torno desse símbolo da vassoura, ele vai construir uma campanha eleitoral avassaladora, né? Onde, através dessa vassoura, ele vai junto com essa vassoura, ele vai varrer a corrupção que existe no Brasil, né? Desde os governos anteriores, ok? A gente precisa destacar alguns problemas que aconteciam no Brasil ali naquele momento, né? Por exemplo, o Brasil vivia uma crise inflacionária, uma dívida externa avassaladora, né? Como consequência aí das iniciativas do governo anterior do Juscelino Kubitschek. A inflação foi uma consequência e a dívida externa, ela aumentou de maneira bastante significativa. A política do Jânio Quadros, a gente diz que é uma política equidistante. O que a gente quer dizer com isso? Onde, dentro de um cenário internacional, ele vai tentar colocar o Brasil, né? Com uma diplomacia independente. Só que isso aqui é bastante complicado. Por que que é complicado? Porque a gente não pode esquecer que o mundo vivia a Guerra Fria, aquela bipolarização, né? Que de um lado tinha os Estados Unidos, do outro lado a União Soviética, ou seja, o capitalismo dos Estados Unidos de um lado e o socialismo da União Soviética do outro. E o Brasil, desde o governo Dutra, já tinha assimilado o capitalismo, ou seja, já tinha se alinhado ao bloco capitalista num contexto de Guerra Fria. Então manter uma política diplomática independente estava fora de cogitação. E a gente não pode esquecer também que o Jânio Quadros foi apoiado pela UDN para chegar à presidência. Partido que apoiava as ideias de alinhamento do Brasil com os Estados Unidos capitalista. Portanto, ele tomar uma postura, ter uma atitude de uma política diplomática independente vai ser bastante complicado para a sua imagem. Sem contar que ele envia o vice-presidente da República, o João Goulart, lá para a China e em seguida para a União Soviética para restabelecer relações comerciais com os blocos socialistas. Além de condecorar o Ernesto Che Guevara, um dos principais líderes da Revolução Cubana, com a Ordem do Cruzeiro do Sul, uma das maiores honras que o Brasil oferece. Ou seja, essa postura do Jânio Quadros passou a ser uma postura bastante questionada. A gente analisa, por exemplo, aqui uma enorme pressão que ele vai sofrer a partir dessa postura dele, que vai vir da oposição, do PTB e PSD, da UDN, do Carlos Lacerda e dos militares. Resultado, isolado politicamente, ele renuncia à presidência da República. Ele apresenta aqui a sua carta de renúncia. E logo após a renúncia do Jânio Quadros, a gente vai viver uma crise política muito intensa, onde nós vamos ter os militares contrários à posse do vice-presidente da República, que era o João Goulart. Ou seja, houve ali uma tentativa clara e imediata de golpe. Ou seja, a gente nota aqui uma tentativa logo em 1961, sete meses depois da posse do Jânio Quadros à presidência da República, uma tentativa de golpe. E imediatamente é organizado um contra-golpe nesse sentido. Ou seja, o golpe que era apoiado pela UDN vai sofrer um contra-golpe chamado Rede da Legalidade, onde nós vamos ter o político governador do Rio Grande do Sul e ao mesmo tempo cunhado do João Goulart, um cara chamado Leonel Brizola, que vai liderar essa Rede da Legalidade, junto com uma gigantesca mobilização popular. O que se pede? Que a lei seja cumprida. E essa lei, para ser cumprida, significa o quê? Que o vice-presidente da República tem que assumir a presidência depois da renúncia do presidente Jânio Quadros. Enfim, e como que isso acaba se resolvendo? Qual que vai ser a solução desse problema? A solução para esse impasse, para evitar que o Brasil entre numa guerra civil, vai ser a inauguração no Brasil do parlamentarismo. Ou seja, nós vamos aqui instaurar no Brasil o parlamentarismo presidencialista. A gente já teve uma experiência parlamentar no período da monarquia, o chamado parlamentarismo às avessas. E agora o regime parlamentar volta à tona, onde o presidente da República vai ter os seus poderes governamentais limitados. Então, de 1961 até 1963, o João Goulart, embora presidente da República, tinha os seus poderes presidenciais governamentais limitados. Quem tinha o poder executivo nas mãos, quem era o chefe do poder executivo, era o primeiro-ministro, que nesse momento inicial era um cara chamado Tancredo Neves. Mais para frente nós vamos falar bastante do Tancredo Neves quando a gente pensar em fim da ditadura militar, em redemocratização do Brasil. Bom, a gente vai ter em 1963 um plebiscito. E nesse plebiscito nós tivemos a vitória do não. Como assim? Perguntaram para o povo brasileiro, sim ou não? Mas assim, sobre o que? Sobre a permanência do parlamentarismo. E o povo brasileiro, a esmagadora maioria do povo brasileiro disse não. Não ao parlamentarismo. Portanto, a partir de agora, nós temos a volta do presidencialismo. Ou seja, o que significa isso? A volta do presidencialismo. Significa que o João Goulart agora vai ter poder executivo em suas mãos. Ele vai poder colocar em prática os seus projetos de governo. Entre 1963 e 64, então, o presidente João Goulart vai poder agora, ao contrário do que era antes, na época do parlamentarismo, agora com o presidencialismo, ele vai poder colocar em prática os seus projetos econômicos. A gente vai destacar dois projetos, não só econômicos, projetos governamentais. Primeiro deles, o plano trienal, elaborado pelo ministro Celso Furtado. A meta aqui era combater a inflação, resolver os problemas da inflação. Inclusive com o decreto de congelamento de preços e também com a tentativa de sanar as contas públicas. Mas a grande marca do populista João Goulart, qual que vai ser? As reformas de base. Vamos entender quais são as propostas dessas reformas de base do João Goulart. A ideia inicial das reformas de base era abandonar um pouquinho aquele projeto desenvolvimentista, em que o desenvolvimento vinha de cima para baixo, sem organizar as bases do Brasil, e organizar melhor as estruturas sociais e econômicas do país para um desenvolvimento mais sustentável, usando um termo bastante atual. Então, a ideia era resolver os problemas das bases sociais sociais e econômicas do Brasil para promover a indústria, para promover o desenvolvimento posteriormente. As reformas de base buscavam uma reforma urbana, ou seja, reformar as cidades, construir cidades planejadas, planejadas tanto no que diz respeito para que tenham energia, que tenham bairros planejados que possam receber a indústria, transporte público, mobilidade. Uma reforma tributária, onde quem era mais pobre deveria pagar menos do que era mais rico, no que diz respeito aos impostos. Uma reforma financeira para organizar a inflação e a emissão de papel moeda. Uma reforma eleitoral, uma reforma educacional e, sobretudo, a mais importante de todas para o João Goulart, a reforma agrária. A presença da reforma agrária vai, sem dúvida alguma, atemorizar os setores mais conservadores da sociedade brasileira, que inclusive vão destacar o João Goulart como um comunista. Ninguém pode afirmar que o João Goulart era comunista. Em nenhum momento ele disse isso, em nenhum momento ele apresentou ideias de fato comunistas. Mas, como as pessoas no Brasil não tinham o conhecimento exato do que era o comunismo, na hora que a mídia começa a colocar que o João Goulart era comunista, que a UDN começa a bater na tecla de que ele era comunista e que o Brasil deveria se livrar desse perigo comunista. E o comunista sendo, naquele momento, a interpretação do comunismo como algo terrível, o que acontece? Os militares botam as tropas nas ruas. Nós temos aqui uma cena bastante comum a partir daquela data, que vai ser 31 de março de 1964, onde se consagra o golpe militar de 1964. No dia 31 de março, nós temos os primeiros levantes militares na cidade de Juiz de Fora e também em São Paulo. E no dia 1º de abril, nós temos aí a declaração pelo Congresso Nacional de que a presidência da República estava vaga. É o golpe militar que vai inaugurar a ditadura militar no Brasil. Esse que foi apoiado pelo Estado-Maior do Exército, que era o general Castelo Branco, pela UDN, do Carlos Lacerda, pelo Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, que representava os interesses principalmente dos grandes empresários do Brasil, apoiado pela CIA, o Serviço Secreto Norte-Americano, no contexto de Guerra Fria, e também foi apoiado por boa parte da classe média brasileira conservadora. Pois é, o golpe militar de 1964 inaugura um dos períodos mais violentos da história do Brasil, que foi a ditadura militar.